Olá, Dival Pereira. Bem-vindo à Passos ao Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. E você, apesar de não ter feito o Caminho, quer fazê-lo muito e, além disso, tem muita experiência no que é o Caminho no Brasil. Muito obrigado por ter aceito fazer este desafio comigo. É um prazer para mim falar consigo. Obrigado. Eu agradeço muito e, quando for possível, se você vir no Brasil, eu queria muito fazer o Caminho da Aparecida com você aqui, o nosso Caminho no Brasil. Espetacular. Se você aceitar o convite, aí podemos ir juntos. Vamos, olha, vamos começar mesmo por aí. Como é que você se lembrou de fazer o Caminho da Aparecida pela primeira vez? O Caminho do Santiago? Não, o Caminho da Aparecida, quando foi para o Caminho... O Caminho da Aparecida foi em 2011. E aí, depois disso, já estão 17 vezes que eu estou indo todo ano. Às vezes, eu vou duas vezes por ano, às vezes três. E aí, quando eu comecei a fazer o Caminho da Aparecida, surgiu o sonho de fazer o de Santiago da Compostela. Eu comecei a ler um livro de Paulo Coelho e esse livro, ele fala sobre o caminho. Está falando do Diário do Mago ou do Loquimista? E do Diário do Mago, eu tenho esse livro. E esse livro, quando eu comecei a ler, parecia que eu estava dentro dele, sabe? E eu me sentia, sabe? Eu falei assim, não, eu tenho que fazer esse Caminho de Santiago. Aí, depois de algum tempo, eu consegui. E aí, eu fiz o Caminho de Santiago. Eu fiz o Caminho francês, né? Comecei lá em Saint-Jean-de-Portes. Espetacular, espetacular. É muito bom, muito bom. Quando você descobriu o Caminho de Santiago, o que foi que mais atraiu nela? O que me mais atraiu é a cultura de lá. A Europa em si, ela é muito católica. E o catolicismo da Europa, as igrejas milenárias. Então, o que mais me atraiu foi essa... Porque a Europa, ela tem a idade, a parte antiga e a parte moderna. E eu gostei muito mais da antiga, que eu vou nas igrejas milenárias, naquelas partes mais antigas mesmo, sabe? As igrejas mais... A Europa em si, ela é muito católica. Então, foi o que mais atraiu eu, foi o catolicismo mesmo. Espetacular, espetacular. Fantástico. Olha, imagine que por alguma razão você poderia voltar ao seu melhor momento no caminho. Qual seria? O melhor momento foi na Espanha, em alguns lugares ali que eu senti, por exemplo. Eu sinto muita energia, sabe? Quando eu estou fazendo o vinho, é uma energia muito forte. Então, eu... Teve vários lugares ali na Espanha que eu consegui sentir muita energia. Espetacular. Astorga, Lyon, essa cidade, assim, foi muito bom para mim ali. É, está correto. Olha, vamos falar um pouco do caminho no Brasil. Você conhece o caminho da Aparecida. O caminho da Aparecida são 700 quilômetros. Não? Isso. É isso, não é? O caminho da Aparecida, ele é parecido com o da Europa. Ele tem, tipo, ele tem um de 700 e poucos quilômetros e tem um da Água da Prata, que foi inspirado nesse da Europa mesmo, no Caminho de Santiago. Esse tem 318 quilômetros, que é de Águas da Prata, que eu sempre faço. E tem um que é de Tambaú, que dá mais ou menos 790 quilômetros. Espetacular, espetacular. E quais são as principais diferenças que você nota do caminho da Europa para o caminho do Brasil? Olha, o que me surpreendeu é a segurança que tem a Europa. A Europa é um país, assim, que passa muita segurança. Teve lugares lá que eu estava andando lá e eu via muita polícia andando, sabe? Lá no meio das pessoas, ajudando. E no Brasil, até que é bom, porque a gente tem aqui, lá do de Minas, o pessoal também é bem católico, mas não tem tanta segurança. E lá a cultura também, a cultura, a limpeza da Europa, o país é muito organizado. O Brasil não é tão organizado. Então a diferença é cultura e organização. Você teve a oportunidade de assistir à missa? Sim, eu assisti à missa em Santiago de Compostela, assisti lá, tirei as mãos. E como foi para você assistir a essa missa? Ah, foi muito emocionante, porque quando a gente chega lá naquela igreja, igual agora, por exemplo, estou sentindo muita energia, estou todo arrepiado. Quando eu cheguei lá na igreja de Compostela, foi maravilhoso. Eu cheguei, aí já fui logo para a missa, peguei uma missa lá, depois fui andar um pouco na cidade, né? Porque a cidade é uma cidade, não é muito grande. E aí já fui procurar, porque depois eu fui para Lisboa, fui passar uns dias lá em Lisboa. Mas foi muito bom. A hora que chegou lá em Santiago de Compostela, foi inesquecível. Espetacular. Espetacular. Olha, você lembra-se de algum desses momentos em que sentiu energia? Como é que o viveu no caminho? Ah, é muito bom. É tipo assim, eu, momentos antes de fazer esse caminho de Santiago, eu sofri um acidente de trabalho na empresa e eu machuquei meu joelho, né? E eu estava fazendo fisioterapia e o médico falou para mim que eu ia ter que fazer uma cirurgia no joelho. Aí foi quando eu pedi, né? Porque eu sou muito devoto de Nossa Senhora, eu falei, Nossa Senhora, se eu operasse o joelho aí não ia ficar bom mais, né? E aí eu fiz uma promessa lá e a minha passagem de Santiago já estava muito próxima, tinha 3, 4 meses assim para mim fazer o caminho. E o médico que atendeu eu, que é o médico da empresa, falou assim, ah, é impossível, como é que você vai caminhar aí 790, 800 quilômetros lá na Europa, você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir. Aí ele falou assim, então vamos fazer as fisioterapias, tudo, eu fiz o tratamento e eu consegui fazer o caminho. E muitas vezes, assim, encontrava com algumas pessoas desistindo, porque tem algumas pessoas que não conseguem. Até fiquei sentindo de um ar, ele estava falando que ele tinha estourado o joelho e não conseguiu fazer o caminho, estava retornando. E eu consegui com muita precisão, meu joelho não doeu nada, cheguei lá tranquilo. Então, depois disso, depois eu fiz a Aparecida do Norte já duas vezes aqui, então foi legal. Para mim foi bom a superação, porque na verdade eu não estava em condições físicas para ir, mas eu recuperei há poucos dias e consegui fazer a caminhada. Espetacular, espetacular. Olha uma coisa, eu comecei o caminho aqui na Europa há 5 anos. E todos os anos tenho feito. O caminho e Santiago, sou muito devolto Santiago, mudaram a minha vida. E cada vez que faço o caminho, mais devolto fico. Eu vou te dar uma lembrança de Santiago aqui, ó. Espetacular. Que é o Santiago, que eu comprei lá em Santiago da Compostela. Coisa mais bonita. E para mim isso daqui é como se fosse um amuleto da sorte, porque o que aconteceu? O Paulo Coelho, que é o mago aqui, que a gente estava falando dele, ele falou que ele foi fazer esse caminho de Santiago, da Compostela. O Paulo Coelho era baterista do Roberto Carlos aqui no Brasil. Mas não era uma pessoa famosa, nem tinha dinheiro, nem nada. Era uma pessoa meio que anônimo. E de repente ele fez esse caminho. E aí depois ele se tornou um dos maiores escritores do país hoje, e talvez até do mundo. Ele escreve o livro em várias línguas. Tem casa aí na Espanha, tem casa no Brasil, tem casa acho que também em vários lugares. Ele é um escritor de muito sucesso. E ele não terminou o caminho. Ele chegou em finisfera e desistiu. Ele falou assim, já está bom. Mas antes dele terminar o caminho, ele encontrou um mago, que lá na Espanha sempre tem. Tem as pessoas, as místicas, né? E aí esse mago falou para ele que se ele conseguisse levar uma espada, né? Que ali já estava bom o caminho para ele, né? Que esse caminho, o mistério de tudo isso seria ele trazer uma espada para o Brasil. Ele teve dificuldade para trazer essa espada, porque não poderia passar, mas ele conseguiu. Na época, muitos anos atrás, ele conseguiu. E aí ele chegou no Brasil e começou a escrever os livros, e hoje ele é um dos melhores escritores, talvez, do mundo. Os livros que ele escreve é recorde. E ele trouxe uma espada. Daí, como eu não conseguia trazer uma espada, eu trouxe esse amoletinho aqui. E tem uma espada nele, está vendo? Tem, sim, 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 sim. E aí, para mim, é o amoleto da sorte. Espectacular. Olha, Ivael, no caminho nós passámos por lugares incríveis. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer o caminho francês, mas já fiz outro caminho. Fiz três vezes o caminho português, o caminho primitivo, e o ano passado fiz o caminho de inverno. E o caminho de inverno surpreendeu-me bastante. É um caminho muito pouco conhecido, que é uma alternativa ao caminho francês. Nesse caso, o que eu consegui fez. E nesse caminho, em Pão Ferrada, o caminho de inverno sai de Pão Ferrada. E depois, enquanto o caminho francês vai mais para o norte da Galiza, o caminho de inverno vem mais para o sul. Sim. E foi uma experiência incrível, onde eu passei por lugares maravilhosos e com pessoas fantásticas. No seu caminho, quais foram os lugares que mais me marcaram? Então, olha, eu vou ser bem sincero. Eu tive dificuldade quando cheguei em Madrid. Sim. Cheguei em Madrid lá, até eu quero passar essa mensagem. Lá tem o... Fica lá, tipo guia turístico, né? E eu fui enganado lá por um guia turístico lá em Madrid. Eu não tinha muita noção. No Brasil, a gente é muito inocente dessas coisas. Ele disse para mim que... E mostrando policial, porque lá no aeroporto de Madrid tem bastante policiais, bastante segurança. E essa pessoa que se identificou lá comigo, lá como guia turístico, ele falou para mim assim que a primeira coisa que eu tinha que fazer era comprar um chip europeu, senão eu não ia poder andar, senão a polícia ia prender o eu e já mostrou a polícia. Aí eu fiquei nervoso, né? Eu falei, tá bom, então quanto custa esse chip? Ele falou para mim 120 euros. E eu tinha feito uma meta, uma meta de gastar 30 euros por dia, porque a gente que é peregrino, a gente fica nos albergues, é coisa simples, não é uma coisa de luxo. Peregrinação é fé, religião, não é luxo. Exatamente, exatamente. E aí eu fiquei indignado com essa pessoa, e não aconteceu só comigo, aconteceu com três brasileiros que eu encontrei no caminho e falou que aconteceu a mesma coisa. Ele diz assim que a gente tem que ter o chip europeu, porque senão a gente vai ser preso, que a polícia vai prender a gente e não sei o quê. Eu fiquei nervoso e acabei pagando 120 euros no primeiro dia. Aí, nossa, eu fiquei triste pra caramba. Falei, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma meta de 30 euros por dia, o dinheiro estava bem economizado. Ainda bem que lá na Europa, nesses caminhos aí, tem alguns albergues que é donativo. Então, eu acabei ficando em três albergues donativo e dando só 10 euros por dia na época, pra economizar. Depois eu consegui pagar os 30 euros por dia, mas eu tive que ficar em três albergues donativos pra ajudar. Fiquei em Lyon e em umas outras duas cidades lá que eu fiquei em albergue donativo. Daí eu comia, tinha uma sopa lá e era mais barato, né? Não precisava pagar muito caro, porque eu fui lesado nessa parte aí lá de Madrid. E eu conheci também uma pessoa que eu até acho que você conhece ele, é Juan Garcia. Esse cara é maravilhoso. Pensa num cara engraçado, olha só que história. Esse cara, eu conheci ele na... A gente se conheceu lá em Pamplona. E aí, de Pamplona, a gente foi pra Sandiã de Porte. E aí, ele, com a jeitão dele meio assim... Espanhol, eles são meio agitados, né? Bem agitados. E aí, conheci ele, ele veio e se aproximou de mim. E a gente foi pro primeiro albergue lá na França, lá que era a Sandiã de Porte. E aí, fomos tomar uma cerveja. Aí, caminhamos três dias. Em um desses três dias, ele passou mal. Ele tinha asma. E eu, aqui no Brasil, eu caminho muito. É montanha, é bicicleta. Eu sou como se fosse um atleta. E eu tive que deixar ele pra trás. Por quê? Porque o meu tempo de fazer o caminho era 30 dias. Só que eu já tinha perdido aí uns dois dias de avião. E eu consegui fazer o caminho de Santiago com 20 dias. Foi um tempo recorde. Eu andei muito. E eu tive que deixar pra trás ele. Aí, a gente estava numa cidade lá pra perto de Pamplona. Porque quando a gente vai pra Sandiã de Porte, depois a gente volta. Sim, Pamplona. Sim, isso aí. Na volta, ele passou mal numa cidade lá. Não lembro, não retorno à cidade. E esses albergues, eles têm aqueles cartões de passar na porta, sabe? Pra gente abrir. E a gente, pra não atrapalhar, o pessoal francês é muito sistemático. Então, a gente tem que fechar, deixar a luz apagada. Todos esses detalhes aí, pra não incomodar ninguém. Todo mundo cansado. E ele teve uma crise de asma e ele estava na parte de cima. Ele estava quase morrendo. Estava desesperado. Daí, eu peguei, abri a porta e levei ele lá pro lado de fora. E fomos lá. Fiquei conversando com ele umas três horas. Aí, ele se sentiu-se, tipo, se me salvou. Eu falei, não, não salvei. Isso daí é uma obrigação. A gente tá junto. E se acontece um negócio desse, um tem que ajudar o outro. E agora, todo dia, ele me manda bom dia. Me manda boa noite. A gente se tornou mais que família hoje. Ele quer fazer tudo pra mim de novo. Agora, eu conheço. Conheço perfeitamente. Ele é uma pessoa maravilhosa. Conheço perfeitamente. Vou mandar um abraço pra ele. Olha uma coisa. Quando pensei em voltar ao caminho? Santiago na Europa. Pretendo o ano que vem. Se Deus quiser, se tiver tudo boa. Esse negócio da pandemia que tá aqui no Brasil. E aí, a gente tá seguindo. Tem que respeitar. Então, agora, o ano que vem, se for possível, gostaria muito disso. Ainda bem. E como foi chegar em Santiago? O caminho em si, de Santiago, ele é um caminho muito bom. Muito gostoso de fazer. Não é tanta montanha igual a do Brasil. Se um dia você vier no Brasil, fazer o caminho da Aparecida do Norte, você vai sentir que, às vezes, tem oito quilômetros só de subida. É montanha e mais montanhas. E o caminho da Espanha, ele é bem plano. Bem plano. Depois que você sobe um pouco lá na França, que tem um pouco de subida, em Sanjian. Depois, vai chegando pra Ronses Valles. Ali, depois, vai chegando a um lugar na Espanha, que é muito... É plano, bastante plano. A gente vai passando pelos fomares de Parreirais, né? Que tem muita plantação de uva. Então, eu achei, assim, um caminho fácil. Não é difícil, não. Espetacular. Apesar de a distância ser longa, eu achei, pra mim, aqui, que é do Brasil, achei fácil, não foi difícil. Não, olha, sabe? Eu não conheço... Ou seja, do caminho francês, desse caminho, só conheço os últimos 50 quilômetros. Mas eu já fiz o caminho primitivo, que é o caminho... Foi o primeiro caminho, o caminho mais antigo. E o caminho primitivo, que tem 320 quilômetros, muitos programas que já fizeram os dois, dizem que é muito mais duro do que o francês. Apesar de ser, de só ter 320. Porque é... Então, aí, aqui no Brasil tem 300... Tem 320. Só 10, só 10. E eu gostaria muito de fazer esse primitivo. Esse primitivo também acho que seria legal. Faça, 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 que vale a pena. É... Fantástico, fantástico. É, e tem paisagens que você nunca, na sua vida, imaginei a ver. É... Incrível. A gente que é peregrino, a gente vê a natureza de forma diferente. A natureza, a gente absorve energia. Das montanhas, da natureza. Eu acho, sim, que a peregrinação em si, a gente... Eu, quando estou caminhando, tem hora que eu estou andando, às vezes eu sinto aquela energia, às vezes eu começo a chorar, às vezes eu começo a rir. e é uma coisa, assim, fantástica. É espetacular. A peregrinação é muito importante para a gente que faz essas caminhadas. E logo para mim, que eu tenho uma promessa a Santiago de sempre que eu puder fazer um caminho por ano. Eu também. Eu, se eu pudesse, igual eu já falei, se eu pudesse fazer Santiago da Compostela, ou esses caminhos primitivos, ou esses caminhos que tem em Portugal, se eu pudesse fazer todo ano, eu faria. É porque o custo é meio alto. Tipo assim, eu tenho mais dinheiro. A primeira vez que eu fiz, em reais, em dinheiro reais, é 10 mil reais que eu gastei. Mas é uns 2 mil euros que gasta, assim, lá fora passar. É meio carinho. Mas vale a pena, viu? Não é por causa do dinheiro, não. É mais pela energia, pela fé mesmo. Sim, espetáculo. Odivel, estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas há-nos uma última pergunta. O que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Eu diria que o caminho, ele muda a vida das pessoas. Para mim, mudou muito. E eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de fazer o caminho. Porque, uma vez fazendo o caminho, a pessoa vai mudar o sistema de pensar, a pessoa vai se tornar mais humano, mais generoso. Tudo é mais na vida da pessoa que é peregrina. Então, eu gostaria de poder, assim, passar essa mensagem que se todas as pessoas conseguissem fazer o caminho de Santiago ou o caminho da fé ou outros caminhos que tem, as pessoas seriam mais humanizadas. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que as pessoas se mudam, se transformam. Coisa que faz uma vez, sempre vai fazer.